Outra coisa, a questão do Gustavinho e do outro atacante Iturbe Isso, o que tu tens? Pois é, Dyson, a gente tem, ainda falando dessa montagem de elenco pra próxima temporada a gente teve no Instagram do Portal do Grêmio, se você acompanha com a gente por lá, a informação de que é muito improvável no momento a permanência do Iturbe e também do Gustavinho, lembrando que o Gustavinho chegou por empréstimo do América e aí são situações contratuais bem diferentes o Gustavinho ele chega por empréstimo do América a época, até o nosso dirigente Paulo Calef, a época na contratação disse que o Grêmio já tinha tentado a contratação dele em outros momentos pra base, o Gustavinho ele recebeu oportunidades até a última grande oportunidade dele contra o Vasco, acabou não conseguindo encaixar um bom jogo, mas a possibilidade então do Grêmio não renovar esse empréstimo, não transformar esse empréstimo em definitivo, né Dyson? E também a situação do Iturbe, que foi um jogador que chegou e esse sim, um contrato definitivo, tava de saída da Grécia mas fez o contrato só até o final do ano e esse também com uma tendência de não renovação, esses dois, pra próxima temporada. Dyson, o que você acha qual que é a sua impressão sobre esses dois nomes e a galera que tá acompanhando a gente é lógico, também deixa nos comentários? Bom, assim Bruno, vamos analisar aqui, o Gustavinho ele fez aniversário ontem, viu Bruno? 22 anos, 29 de outubro de 2001 Bruno, eu vou te dar um dado aqui, ele jogou nesse ano com a camisa do Grêmio 13 partidas, a maioria delas entrando no decorrer do jogo sabe quantas ele jogou no no segundo semestre a partir do começo do Brasileirão? Chuta Duas Exato Cruzeiro 1, Grêmio 0, Vasco 1, Grêmio 0 ou seja, as outras 11 foi pelo estadual e a Recopa Gaúcha lá então, vamos lá ver quando a coisa apertou ele não foi aproveitado não aconteceu, né lamentavelmente, lamenta muito porque a gente quer que o jogador chegue aqui e faça uma grande temporada no Grêmio porque a gente torce muito aliás, o Gustavinho é elogiável, né ele jogou a Libertadores pela América Mineira e bem e bem por isso que o Grêmio buscou e o Iturbi, de repente teve uma questão de adaptação lesões e ele jogou no Grêmio até agora seis partidas sua estreia foi lá no dia 22 de julho naquele 1x0 em cima do Atlético Mineiro então assim o futebol é resultado, né Bruno? e normalmente não se tem paciência como os dois não aconteceram a tendência é a saída faz parte não é nenhuma questão de opinião às vezes ah, o Dias e o Bruno estão fazendo tese não, a gente apresentou os dados aqui e os dados são implacáveis isso aí se a gente pega, olha só olhando até pelo lado do Iturbi Dyson essa informação é um pouco se a gente olha, né por mais que o jogador tenha chegado depois do Gustavinho o Iturbi ele fez seis jogos que não deram 90 minutos é exato ficou 77 minutos em campo ele começou com o Atlético então não conseguiu essa essa sequência também e aí o Grêmio é lógico, né se a gente está falando porque isso entra um pouco no aspecto isso entra bastante na verdade também no aspecto da montagem se o Grêmio pega uma Libertadores no ano que vem o Grêmio vai ter que qualificar elenco e para o Grêmio qualificar elenco o Renato tem falado muito isso ah, esse é um ano que o Grêmio está pagando conta né é lógico o Grêmio tem que reverter uma situação financeira bem complicada que ficou aí dos últimos anos isso não se faz só em um ano né isso é um processo que vai durar toda a gestão do do presidente Alberto Guerra o Grêmio não vai poder qualificando muito o elenco ter um elenco tão extenso então é de fato olhar para o time e ver ó esse aqui a gente usa esse aqui não vai ter como encaixar para de fato conseguir qualificar e até repondo né a altura saída do Soares tentando melhorar o elenco em outras funções acaba sendo parte do processo né você olhar ali e ver quem que está te rendendo quem não está rendendo para abrir mão e encaixar com outras peças de reposição que sejam mais a altura de quem está no time titular ou até qualificar o próprio time titular a tua colocação é fantástica por quê porque se tu não fizer isso tu estando numa fase de grupo de libertadores quando tu voltar para o brasileiro tu está correndo risco de cair como o Inter está correndo aí o Fluminense já se organizou mesmo fazendo péssimo segundo turno o Fluminense está ali entre os nove melhores equipes que vai do Botafogo ao Fortaleza então tu acertou em cheio tem que montar um grande grupo porque o Grêmio vai disputar além do estadual onde o Grêmio busca um heptacampeonato que só conseguiu uma vez em 1968 o Grêmio disputa a Copa do Brasil a competição do dinheiro todo mundo sabe onde o Grêmio busca o heptacampeonato o Brasileiro onde o Grêmio tenta quebrar um tabu na conquista desde 96 vai completar agora se não ganhar 27 anos isso e a Libertadores que é o grande sonho de o Grêmio ser o primeiro brasileiro a ser tetracampeão agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor aplicativo Portal do Gremista o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão